Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Hoje eu vim te almar para o seu encontro Seu encontro Seu encontro Mas já percebi que você tá atrasada, né? Atrasada, atrasada, atrasada Atrasada, atrasada, atrasada Atrasada, né? Não tem problema, mas eu vou te almar bem rapidinho Bem rapidinho, vou te almar bem rapidinho Bem rapidinho, bem rapidinho Pronta, pronta Pronta, pronta, pronta Preciso que você me fala como é a ocasião do encontro Como é o cinema, barzinho Um rolezinho só pra comida Me fala, me fala, me fala Qual é o tipo de encontro? Ok Muito bem, certo? Então tá, eu vou fazer uma maquiagem Vou te almar bem bonita Tá bom? Acessórios Tudo, tudo, tudo mais Pronta Então tá, vamos começar a falar a tua pele, tá bom? Vamos limpar Limpar a sua pele Limpar, limpar, limpar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha pra mim, olha pra mim Tic, 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 t aqui, ó. Resquício de maquiagem aqui nos seus olhos. Pronto. Perfeito. Muito bem, muito bem. Muito bem. Bom, eu vou fazer uma pele bem levinha, tá? Uma pele bem levinha, mas eu vou marcar bastante no olho. No olho, no olho, no olho, no olho. Vamos lá? Vou passar um crem está, não sou justo. Creme, crem, crem. Creme, crem, crem, crem. Me não sou justo. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui Pronto Vamos espalhar Vamos espalhar 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 Pronto Pronto Agora a base Base Essa base aqui já tem protetor solar Mas, enfim Vai precisar de qualquer jeito, né? Porque por mais que o seu encontro Seja a noite, é bom proteger Luz A luz do celular, enfim Luz de outros lugares Além do sol Então, passa o protetor solar Pronto Agora vamos espalhar Pronto 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 Bem espalhado Um pouco de pó Um pouco de pó Só pra não ficar oleoso Essa pele Levanta o queijo Muito bem Deixa eu pentear sua sobrancelha Vou tirar uns fiozinhos que estão Aqui no meio, tá? Você vai ficar mais bonita ainda Aqui, ó Pronto Agora vamos fazer o seu olho Como é de noite Então a gente vai usar um preto Preto, 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 preto Preto Vou usar esse preto aqui Vou fazer um esfumado bem bonito aqui no cantinho, tá? Fecha o olho, fecha o olho Bem esfumado, bem esfumado Bem bonito E aqui, ó A gente vai colocar um brilho Aqui do outro lado Bem esfumado, bem esfumado Vem esfumado Vem esfumado Vem esfumado Vem esfumando Isso Agora o brilho Vou usar esse aqui, ó Preto com brilho Brilho, 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 brilho Fica muito bonito, fica muito bonito Fica lindo, fica lindo Fica muito bonito Fecha o olhinho que eu vou aplicar Aqui do outro lado Ai, tá linda Amei Agora o rímel Rímel, 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 rímel Pra alongar esses cílios maravilhosos Cílios, 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 cílios Mais um pouquinho Rímel, não cana demais Não cana, não cana, não cana Não cana demais Aqui embaixo Pronto Linda Um pouco de blush Blush, 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 blush Assim, ó Isso, isso, isso Ótimo E agora a gente passa um batom Batom, batom Um rosinha, rosinha Já que a gente carregou nos olhos Muito bem, muito bem, muito bem E agora um gloss Um gloss pra ficar espelhado Espelhado, espelhado Gloss, 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 gloss Faz assim, ó Isso Linda Um acessório Acessório Pra você, pra você, pra você Acessório, 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 acessório Acessório Bom Eu tenho esses brincos aqui Maiores Brincos Maiores Vai ficar lindo Vai ficar lindo Também Vai ficar lindo Vai ficar lindo Vai ficar lindo Comida muito com a noite também Mas se você quiser algo mais delicado 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 Eu tenho Esses brinquinhos aqui Lindos Maravilhosos Que você prefere Qual você prefere? Os grandes Acho que os grandes vão ficar melhores mesmo, tá? Também acho, também acho Deixa eu colocar aqui pra você Deixa eu colocar E agora de colar Colar, colar, colar Eu tenho esse azul aqui Muito bonito Muito bonito Muito bonito E também tenho esse delicadinho aqui, ó Delicado, delicado Eu acho que ambos vão ficar bonito Com a sua roupa Os dois vão ficar bonito Qual você prefere? Os dois é bonito, né? Mas eu acho que como você caiu com bastante no brinco Brinco, brinco, brinco Brinco A gente pode usar algo mais leve No pescoço, né? Então vamos colocar isso aqui Vamos colocar isso aqui Isso aqui Deixa eu colocar Deixa eu colocar pra você Deixa eu colocar pra você Vem cá Isso Deixa eu colocar aqui Pronto Perfeito 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 Tá linda, tá linda Tá linda Deixa eu pintar um pouquinho O seu cabelo agora Deixa eu pintar o seu cabelo Deixa eu pintar o seu cabelo Você tá linda Você tá linda Você tá linda Linda, linda, linda Você tá linda Para o seu encontro Tá perfeita Tá perfeita Tá perfeita Peraí que falta um detalhe Vamos passar um perfume Um perfume, um perfume, um perfume Porque você vai ficar Mais Adiante ainda Com o perfume, né? É com o pescoço Sim, o pescoço Que eu vou passar aqui no seu pescoço Aqui, ó E aqui Aqui, ó Deixa eu passar aqui Pronto Agora sim Agora sim Agora sim Você tá perfeita Perfeita Para o seu encontro Para o seu encontro Você gostou? Você gostou? Eu vou te dar um espelho Pra você olhar, tá? Ó Olha Tá linda, né? Tá linda Tá linda Tá linda Maravilhosa Maravilhosa Eu espero que vocês se divertam Muito 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 No seu encontro No seu encontro No seu encontro 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 Beijo 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 Ah, não esquece de deixar o like E de comentar aqui Tchau Tchau Tchau